O que que vem junto com a bala de Nerf sempre? Uma Nerf? Uma Nerf? Será que tem Nerf aí? Não tem uma Nerf! Tem a maior quantidade de Nerf do mundo! O que vai acontecer hoje, Théo? Caixa misteriosa! Caixa misteriosa? Mas como assim? Não sei, nem sei o que está se passando aqui! Você falou para gravar na caixa e sair! Eita! Então eu vou explicar para vocês, hein? A gente tem essa caixa enorme e misteriosa! E a gente vai colocar algumas coisas aí dentro, hein? Se vocês são novos por aqui, o que tem que fazer? Deixa o like! Deixa o like, se inscreve no canal e... E ativa o sininho! Isso! Para não perder nenhum... Vídeo! Vídeo no canal! Uou! Então vamos fazer assim agora! Vocês vão lá para o quarto, enquanto a gente vai colocar as coisas aqui dentro, hein? Depois eu chamo vocês, pode ser? Pode! Valeu! Dois mil anos depois... É isso aí! Então a caixa misteriosa está pronta! Vamos chamar as crianças! Ô, de casa! Quem está aí? E aí, cara? Vocês estão prontos, então, para ver a caixa misteriosa? É! E cadê o Fê? Chame o Fê! 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 Tem mais um mistério agora? O Fê! Vem, filho! Parou! E aí, hein? Tá pronto! Pera aí! Seguinte! O que que será que tem nessa caixa misteriosa aqui, hein? Banana e... Mas o que que tem aí em cima? Banana! Cara, gostaram do presente? Uma banana, um caixa de banana e uma tangerina! O que que vocês acharam, hein? Muito legal! Não gostei! Como isso? Não gostei dessa banana aqui! Não gostou da banana? Tá vendo? Tá escuro, não dá pra ver nada! Ai, ai, ai! O que que tem lá dentro? Será que dá pra ver aqui na fresta? Deixa eu ver! Ai, ai, ai! E agora... Eu não vi alguma coisa! O que que você viu? Eu acho que tem bala lá! Eu não sei o que que é! O que que tem ali? Tem munição de Nerf ali! Isso eu vi! Como assim munição de Nerf? É sério! Eu posso abrir! Pode! Ai, ai, ai! Então é o seguinte, hein? Vai lá! Vamos ver! Eita! O que que tem aí dentro? Abre a outra! O que que tem aí dentro? Meu Deus! A quantidade de bala de Nerf! Eu chiquei uns... Será que isso perde? O que que tem em bala de Nerf aí? Mas ei, olha aqui pra mim primeiro! Olhem aqui pra mim! O que que vem junto com a bala de Nerf sempre? Uma Nerf? Uma Nerf? Será que tem Nerf aí? Não tem uma Nerf! Tem a maior quantidade de Nerf do mundo! Tem muita, muita Nerf aí! Vocês estão com a maior conexão de Nerf do mundo agora! Caraca, me mostra tudo o que vocês tem aí! Muita Nerf, cara! E no Opa não vai dar um abraço? É, tem que dar um abraço no Opa também! Mostra uma Nerf! Mostra uma Nerf zumbi! Me mostra a Nerf aí! Olha essa aqui! A gente tirou todas as embalagens da Nerf, a gente desmontou todas elas e colocamos aí dentro pra vocês! Na verdade, essa daí é uma Nerf gigante, cara! Ah, eu conheço essa! Tudo aqui em cima, Théo! E eu vi essa daqui! Nossa, tem que ficar arregado! Ei, Théo! E Fê, vocês sabiam que tem mais de 500 dardos de Nerf aí? É o quê? 500 dardos, cara! Mentira! Aham, sério! Essa aqui é o que eu nunca... Mas já soltou a peça dela! Eu já arrumo ali pra você! Essa aqui é uma Sniper! Olha aqui, ó! A mira da Sniper! Olha que legal! Não, você tem a mira, Théo! Então, a minha cara deu a minha! Olha só que legal, ó! Nossa! Será que dá pra fazer de meio ali? Veja ali! Ah, só soltou a pecinha do lado aqui! Vamos colocar, ó! A gente não consegue nem segurar! Ó! Olha que legal esse Sniper, ó! Ó! Cara, a gente vai gravar muitos vídeos com esse aqui! Olha só! Essa é a mais velha! É! É uma Zombie! Fê! E agora, Théo! Tem mais uma Zombie! Tem mais uma Zombie? E olha só essa aqui que vocês tinham falado, Théo! Que legal! Ó! Que lindo! Tem muito mais! Cara, são muitas peças! Meu Deus! Estamos jogando pra você que vai ter! Tanto de Nerf, né? Olha! O arco eu queria muito! Você queria muito um arco? Esse é muito legal! Não, nem que arco! Deixa eu ver, filho! E olha o tamanho dessa arco! Ela é muito grande! Tem tanta peça de Nerf aqui agora, solta, que a gente não sabe nem onde que dá! Olha o tamanho dessa Nerf! E ela é elétrica! Escutem aqui! Ó! O papai vai colocar aqui agora pra vocês os dardos! Ó! Eu gostei muito! Gostou muito! Eu também, hein! Eu coloquei os dardos aqui, hein! Vamos experimentar agora, hein! Olha só! Tá com 12 aqui! 12? Dá pra me tirar? É o seguinte, hein! Vem daqui, ó! Peraí, eu acho que tá com a bateria fraca, hein! Ai, eu acho que tá com a bateria fraca! A gente tem que tocar a bateria, hein! Ô, Fê, mas se reprovar a Deano, o Opa vai vir aqui e vai levar tudo de novo! Ai, 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 agora, hein! Ah, aqui cabe muito, Gairo! Quantos? Minho! Eu vou colocar a bala nele! Ó, agora foi, ó! Ó! Uou, ela é forte! A minha bebê tá carregada! Essa aqui cabe muito! Mãe, a minha tá carregada! Oxalã! Olha lá, Teola, que legal! Nossa! Meu Deus! Ah, poxa! Carreguei! Deixa eu fechar! Cuidado! Ó! Que isso, cara! Olha ali o arco, olha que legal! Dá pra mudar, ó! Oh! Dá pra mudar! Que legal esse arco! Mãe, dá pra mudar de... 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 Ó! Essa é mais boa! Opa! Meu, essa é forte, cara! Agora esse aqui, então! Esse aqui eu achei muito legal, ó! Bem no meio, ó! Ele vai... Ah, acho que tem que puxar aqui, né? Ah, que legal, ó! Viu? Dá pra encaixar todos os carregadores, ó! Vamos testar essa daqui, ó! Meu, essa é forte! Olha lá, que da hora! Olha lá! Porra! Corre, que agora o bicho vai pegar! Esse aqui é legal, acho que esse aqui você consegue bem de boa, ó! Quer ver? Ó, tu puxa aqui atrás, ó! Ó! Puxou? Eu gostei, Zé! Uau! Esse aqui eu consegui, cara! Oh! Atirei! Conseguiu? Oxa! Ah, não! Deu boa! Acho que conseguiu, hein? Deu uma! Orra, cara! Esse aqui é o modelo... Acoustriker! Olha que legal, hein? Põe aqui, atira, atira, né? Essa aí também tem uma mira, Théo? Deixa eu ver! Fê, só de ir um pouco! Pera aí, vamos lá! Atira lá, quero ver! Nossa, cara! Essa aí é legal! Essa aqui é lenta! Hã? É mais lenta, dá pra ver melhor! Dá pra ver melhor? Essa aqui eu gostei muito! Essa aí você gostou muito? Deixa eu ver esse modelo aí! Cara, essa é... Essa é a noite eu já vi! Já tinha visto esse modelo? Uhum! E essa daqui, ó! Tem essa mira laser! Mostra essa mira laser que tem ali, cara! Aperta aí embaixo, mostra a mira laser, né? No gatilho de baixo, aqui, ó! Mostra a mira laser! Pera aí! Aperta! Se você apertar aqui embaixo nesse gatilho, ó! Ó lá a mira laser aparecendo lá na caixa, lá dentro, ó! Ó lá que legal, ó! Aqui é uma vez com a mira laser! Uou! Viu? Funciona, cara! Tira você também uma vez! Nossa, cara! Que da hora, hein? Eu gostei dessa! Deixa eu ver! Ó lá a mira laser, olha que legal! Me mostra essa aí! Quero ver, cara! Essa pequenininha! Eu acho que essa pequenininha é bem fraquinha, Théo! Não, é forte! Ela é forte? É forte! Deixa eu ver, então! Tessa ela, eu quero ver! Uhum! Pior que ela é forte mesmo, né? Ah, o Fê vai ter... Eita, Fê! Vem aqui, eu quero ver essa sniper aí, cara! Caraca, essa sniper é braba, cara! Vai lá, testa lá, quero ver! Eita! Eu vou tirar, ó! Vai lá, Théo! Porra! Quer testar essa? Quer testar essa? Então mira lá pra nós ver! Ó! E aí, cara! E essa coleção aí, hein? De nerfs! Da hora! Gostaram, então? Sim! É! E aí, então fala aí pro pessoal! Se inscreve no canal, deixa o like e... Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo! E ativa... E ativa... Um nerf! Muitos nerfs, né? Cara, meu! Essa nerf aí tá enorme, cara! Eu vou falar um negócio! Ó! Eu quero ver todo mundo escrevendo nerfs nos comentários! Isso aí! E vai ter muito vídeo de nerfs daqui pra frente, né? O que vocês acham, hein? A próxima missão vai ser o quê? Matar zumbi! A gente vai matar os zumbis, hein? Ei! Você sabia que tem um monte de zumbi lá fora? A gente vai ter que ir lá fora... Matar todos aqueles zumbis! O que vocês acham, hein? É isso aí, então até a próxima! E... Fui! Fui! E... Fui! 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 Fui!